Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Alif Lamin, esse é o livro, nele não há dúvida alguma, é orientação para os piadosos. Que creem no invisível e cumprem a oração e despendem do que lhe damos por sustento. E que creem no que foi descido do céu para ti e no que fora descido antes de ti e se convencem da derradeira vida. Esses estão em orientação de seu Senhor e esses são os bem-aventurados. Por certo, aos que renegam a fé, é-lhes igual que os admoestes ou não os admoestes, não crerão. Você quer que o Alcorão seja orientação e luz para você nessa vida e na outra? Se afasta daquilo que ele proibiu e cumpra aquilo que ele ordenou. Assim você será um temente. Então o segundo versículo do Alcorão fala o quê? Eis o livro, dale click tabu. Este é o livro, está aqui o livro. O Alcorão, não há dúvida alguma que lhe é orientação para os tementes. De acordo com o temor da pessoa a Deus, a pessoa teme a Deus, teme o castigo de Deus, teme o inferno, fazendo o quê? Se afastando do que ela proibiu e cumprindo o que ela ordenou. Esse tipo de pessoas, chamam Arbutakim, são as pessoas mais orientadas por este Alcorão. Então não adianta a pessoa dizer, a pessoa fala assim, Sheik, mas eu ponho um mas barra pendurada no carro para me proteger. Eu ponho um quadro no Alcorão, um quadro bonito, dourado, lá na minha casa, na minha loja, com um Alcorão. Seria orientado por Deus? O Alcorão só terá benefício na sua vida, se você se afastar daquilo que Deus proibiu e cumprir aquilo que Deus ordenou. O terceiro versículo do Alcorão fala, a outra característica, quem são os tementes então? Primeira característica deles, qual é a primeira característica das pessoas que são orientadas por Deus? Que o Alcorão de fato é orientação, guia e misericórdia para eles, quem são? Aqueles que acreditam, que creem. A palavra é um minuno, tem uma diferença entre crer, no sentido de saber que existe e ter fé. Crer e ter fé, tem diferença, não tem? Reconhecer que existe Deus, reconhecer que aquilo é verdade, não significa ter fé. Não significa ter confiança, não significa ter convicção, não significa ter certeza. Reconhecer a existência de Deus, não significa ter fé nele. Reconhecer que o Alcorão foi revelado por Deus, não significa ter fé no Alcorão, nas palavras do Alcorão. Reconhecer que Mohamed é verdadeiro, que o que ele transmitiu é a religião verdadeira, que ele falou do Alcorão, reconhecer isto, acreditar nisso, não quer dizer ter fé. A fé presume convicção, presume certeza, presume também abdicação. Então no terceiro versículo fala o seguinte, que creem, vamos dizer assim, que tem fé no Raib, a palavra Raib significa oculto, significa incognicível, foi traduzido aqui como desconhecido. Isto é a fé. Algumas pessoas falam que a fé, a diferença entre a fé e a ciência, falam que elas se chocam, não se chocam não, dependendo de onde você colocar, de uma forma que você entende isto. Fala o seguinte, ciência é o que? É ver para crer. Ciência, ver para crer. E fé, crer para ver. TV Islâmica Brasil